Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Momento de oração o qual dedicamos todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa vida ao nosso Deus, o Deus poderoso que está no céu, nos ajudando, cuidando de toda a nossa vida, Trazendo paz, trazendo consolação nos momentos de aflição qual nós estamos passando, o Deus que nos protege de todo o mal. O Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus todo poderoso que cuida dos seus filhos que habitam na terra neste momento de turbulência, neste momento de aflição, neste momento de sofrimento, Mas Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, Deus tem nos abençoado o Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, ele nosso Deus que nos protege, que nos dá vida. Acreditemos, confiamos e oramos por todos que neste momento passam por momentos de aflições, momentos difíceis em sua vida, Mas pedimos, oremos, vamos, o Brasil, o mundo precisa orar para que Deus nos dê a solução, Para que o Senhor, nosso Deus, repreenda todo o mal. Precisamos orar, meu amado irmão, minha amada irmã, por todas as pessoas acometidas desse maldito vírus que está repreendido, Em nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos orar, precisamos entregar toda a nossa vida, Tudo o que fazemos nas mãos do nosso Deus, nas mãos do Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, O Espírito Santo nos consola, ele é o consolador de Deus para as nossas vidas. Por isso, meu amado irmão, em momentos difíceis, não se esqueça de Deus, entregue sua vida, entregue a direção da sua vida, Nas mãos do Senhor, precisamos orar, o momento pede para que nós oremos. O povo de Deus precisa buscar a Deus em oração, ser sincero, estar diante da presença de Deus. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra, clamarei a Ti, Quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Pois, Tu, Senhor, nosso Deus, tem sido um refúgio para mim, para todos nós, para toda a nação brasileira, E uma torre forte contra o inimigo Tu és. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre, abrigar-me, ei, no esconderijo das Tuas asas, Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei e todos os dias dos moradores da terra. Os Seus anos serão como muitas gerações, os nossos anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que os preservem. Assim cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Em momentos de turbulência, em momentos de orações, não podemos jamais esquecer da presença do nosso Deus nas nossas vidas, clamar, pedir a Deus, fazermos um voto de confiança com o Senhor nosso Deus, no qual nós nos comprometeremos a estar sempre em oração, Senhor. É o que nós podemos fazer, não temos mais nada, só temos, mas em compensação temos tudo, porque temos o Senhor ao nosso lado, porque o Senhor, nosso Deus, Ele que cuida da gente. Em momentos difíceis, Deus está conosco. Em momentos de alegria, Deus está conosco. Deus, Ele cuida dos seus filhos. Ele nos criou, Ele nos deu a vida. Ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador e o Espírito Santo de Deus, aquele que nos consola, aquele que está conosco. Em momentos difíceis, nos ajudando a transportar e a passar esse momento, tudo vai passar. Esse momento tão difícil, tudo vai passar. Tudo neste mundo passará. Passarão os céus, passarão as terras, a terra, tudo passará. Mas as palavras do Senhor, a palavra de Deus, jamais passará, porque o Senhor é aquele, aquele Deus maravilhoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos em segurança no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor, onde potente, descansará. Glórias sejam dadas ao nosso Deus poderoso. Deus, é momento de reflexão, é momento de oração, é momento de refletirmos como vamos viver daqui para frente. Como está nossa vida hoje, o momento, como foi nossa vida até anos passados atrás. Como nós estávamos vivendo mediante a presença de Deus. O que nós podemos fazer para estarmos mais próximos, estarmos com Deus. Que Deus esteja nos protegendo de todas as coisas que aconteceram, de todas as coisas que estão acontecendo. É o momento, meu amado irmão, minha amada irmã. É o momento, família brasileira, de estarmos em oração. Não podemos deixar de dobrar os nossos joelhos mediante a presença do Senhor, nosso Deus. É a única saída, a única solução, é o nosso Deus. Ele que cuida, ele tem o poder de repreender o inimigo invisível. Só Deus tem o poder de repreender o inimigo invisível, essa doença maldita, essas coisas que estão acontecendo. Os nossos irmãos, oh meu Deus, indo a óbito. Deus, ele tem todo o poder de parar com tudo isso. Só o Senhor é o nosso Deus. Só o nosso Deus que tem todo o poder de fazer isso. Neste momento, o Brasil, o mundo, as pessoas precisam estar de joelhos na presença de Deus. Fazendo o clamor que o Senhor nos pede. Vamos clamar, vamos buscar a face de Deus. Vamos orar, estarmos na presença do Senhor. Ele nos pede. O Senhor, nosso Deus, ele fala como que nós vamos sair de todos estes problemas. Primeiro em oração, um clamor, precisamos jejuar, precisamos buscar a Deus, precisamos estar em oração, precisamos clamar, dobrar nossos joelhos, chorar se for possível na presença de Deus. Chorar aos pés do Senhor e pedir um clamor. Oh meu Deus, oh meu Senhor, tem de misericórdia da nação brasileira, tem de misericórdia da minha família, do meu povo, oh Senhor, meu Deus, tem de misericórdia de todos, oh Senhor, de todo o povo que habita na face da terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, estarás seguro, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror noturno, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, bala perdida, praga, peste, covid, nada, 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 nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, esta praga não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, só tu, Senhor, tu és o nosso refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei o retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, assim diz o Senhor. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei. O Senhor vai tirar esta angústia terrível que está no teu coração. Dobre os teus joelhos, mediante a presença de Deus. Retirarei a angústia do coração dele, assim diz o Senhor, e o glorificarei. Fartaloei com lonjura de dias, dias para sempre Deus vai te dar a vida eterna. Eu fartaloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. São as palavras do nosso Deus, as palavras do Senhor que te protege nesses dias difíceis, nesses dias de turbulência. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e ou tu formastes a terra e o mundo mesmo de eternidade, eternidade. Porque tu formastes tudo, porque tu és Deus. Tu reduzem o homem e a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, que tanto nos fortalece para a glória de Deus, a palavra do Senhor em nossa vida é tudo. Assim como serve Brahma pelas correntes das águas, assim suspirará a minha alma por ti, ó Deus. Assim como serve Brahma, pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus, As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, Fui com eles à casa de Deus. Com voz de alegria e louvor, Com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, Pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, E desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadubas, Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim. Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontaram os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, Pois ainda o louvarei, O qual ele é a salvação da minha face, E ele é o meu Deus. Deus poderoso, faz-me justiça. Ó Deus, E pletei a minha causa contra a nação ímpia, Contra todos que buscam o meu mal. Ó Deus, Livra-me do homem fraudulento. Ó Deus, O homem fraudulento e injusto, Livrai-me dele, Senhor. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas, ó Deus? Por que ando lamentando por causa dos tempos difíceis da opressão e do inimigo? Envio a tua luz e a tua verdade, Para que me guiem e me levantem ao teu santo monte, E aos teus tabernáculos, ó Senhor, meu Deus. Então irei ao altar de Deus, A Deus, o Deus, o grande, o Senhor que é, A minha grande alegria, o Deus da minha salvação, E o louvarei com a harpa. Ó Deus, te louvarei, ó Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus e Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, Pois ainda o louvarei, O qual é a salvação da minha face, E o Deus meu, Poderoso, glorioso, Digno de ser louvado, Digno de ser adorado, Digno de ser exaltado, De estarmos na presença Do Senhor nosso, Deus, Deus Todo-Poderoso, Na minha angústia, ó Senhor, Eu clamei a Ti, Na minha angústia, Clamei ao Senhor, E o Senhor me ouviu, Ele ouviu a minha voz, O meu clamor, A minha oração, O meu choro, Senhor, Livra a minha alma Dos lábios mentirosos, E da língua fraudulenta, Enganadora, Que te será dado, Ou que será acrescentado, Língua enganadora, Flechas agudas do Poderoso, Com brasas vivas de zimbro, Ai de mim, Que peregrino em Mizeque, E habito nas tendas de Kedar, A minha alma bastante, Tempo habitou com os que detestam a paz, Outrora estava em ambientes Que não agradavam a Deus, Pacífico sou, Mas quando eu falo, Já eles procuram a guerra, Não tenha paz dentro do coração deles, Mas mesmo assim, Na minha aflição, Nos meus momentos de dificuldade, Nos meus momentos de turbulência, Nos meus momentos, No qual eu clamo, Ao Deus Todo-Poderoso da minha vida, Aquele Deus maravilhoso, Poderoso que me deu a vida, Que sustenta minha casa, Minha família, Minha vida, Todo o meu ser, Até hoje, A esse Deus maravilhoso, A esse Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, O Deus que tem todo o poder nas suas mãos, Unipotente, Unipresente, Uniciente, É a Ele, Que eu faça essa oração, Eu peço por mim, Peço pela minha família, Peço por você, Meu ouvinte, Minha amada, Irmã, Meu amado, Irmão, Família brasileira, A esse Deus, Nós temos que, Buscar, Dobrar os nossos joelhos, Estarmos em oração, É o momento, É os tempos, Que pedem, Para que nos acheguemos a Deus, Porque, O Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando, Ele está às portas, Para buscar o seu povo, Sua igreja, O Senhor Jesus Cristo, Ele está, As portas, Para vir buscar a sua igreja, Não perca, Os seus momentos, De alegria, De felicidade, Mesmo em situações difíceis, Deus, É o guarda de Israel, É Ele que nos protege, Deus, Ele não dorme, Ele cuida de você, Todos os momentos, Ele envia os seus anjos, Para te ajudarem, Em todos os teus momentos difíceis, Você jamais, Carregará uma carga, Que você não pode suportar, Em suas costas, Porque Deus não te dá, Ele te dá sim, Condição para você lutar, Ele, Deus, Ele, Não te tira da luta, Ele faz você vencer, A luta, Para os montes, Levantarei os meus olhos, Para os montes, Lá nos montes, Deus está, Nos céus, Nos montes, É de lá, Onde Deus está, Que me vem o socorro, Levantarei os meus olhos, Para os montes, De onde vem o meu socorro, O meu socorro, Vem do Senhor, Que fez, O céu e a terra, Não deixará vacilar, O teu pé, Aquele que te guarda, Não tosquinejará, Eis que, Não tosquinejará, Nem dormirá, O guarda de Israel, O Senhor é quem te guarda, O Senhor é a tua sombra, A tua direita, O sol, Não te molestará, De dia, Nem a lua, Te molestará, Durante a noite, O Senhor te guardará, De todo o mal, O Senhor guardará, A tua alma, A tua casa, A tua família, O Senhor guardará, A tua entrada, E a tua saída, Desde agora, E para sempre, Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado, Seja, O vosso nome, Venha a nós, O vosso reino, E seja, E seja feita, A tua vontade, Assim na terra, Como no céu, O pão nosso, De cada dia, Nos dai hoje, E perdoa, As nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, E não nos deixes cair, Em tentação, Mas livra-nos, De todo o mal, Porque, Teu é o reino, O poder, E a glória, Para todos sempre, Amém, Glórias, Sejam dadas, Ao santo nome, Do Senhor, Não devemos, Parar de orar, Devemos estar, Em constante oração, Conforme nos diz, Nos diz o hino, Em constante oração, Precisamos estar, Porque o Senhor, O Senhor, É o meu pastor, Ele é o teu pastor, E nada te faltará, Nada me faltará, Deitar-nos, Faz em pastos verdejantes, E guia-nos, Bansamente, Águas tranquilas, O Senhor, Refrigera, A alma, Do teu coração, Teu coração, O Senhor, Refrigera, A minha alma, A tua alma, Guia-nos, Pela vereda, Da justiça, Pelas veredas, Da justiça, Por amor, Do seu nome, O nome do Senhor, É grandioso, Maravilhoso, Deus forte, Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ainda que nós, Andássemos, Pelo vale, Da sombra da morte, Não temeremos, Mal algum, Porque o Senhor, Nosso Deus, Está conosco, A tua vara, E o teu cajado, Nos consolam, Ele nos prepara, Uma mesa, Perante todos nós, Na presença, Dos nossos inimigos, Onde a nossa cabeça, Com óleo, E o nosso cálice, Transborda, Certamente, Que a bondade, A misericórdia, Nos seguirão, Todos os dias, Da nossa vida, E habitaremos, Na casa do Senhor, Por longos dias, Eternamente, Estaremos, Na presença, Do nosso Deus, Porque Deus, A palavra de Deus, O que Ele diz, Ele fala, Ele cumpre, A palavra de Deus, Ela é vida, A palavra de Deus, Se renova, A todo momento, Todo dia, Nas nossas vidas, Por isso, Meu amado irmão, Minha amada irmã, É o momento, É o momento decisivo, Estamos em 2021, Momento de estarmos, Em oração, A todo momento, Ó Deus, Em Ti Senhor, Confio, Confio, E nunca me deixes, Confundido, Livra-me, Pela Tua justiça, Pelo Teu amor, Por Tua bondade, Em nossos corações, Inclina para mim, Os Teus ouvidos, Ó Deus, Livra-me de pressa, Se a minha firme rocha, Tu és, Uma casa fortíssima, Que me salve, Porque, Tu és, A minha rocha, A minha fortaleza, Assim, Por amor do Teu nome, Guia-me, E encaminha-me, Estar contigo, Meu Deus, Tira-me, Da rede, Que para mim, Esconderam, Pois Tu, És a minha força, Palavras, De exaltação, Ao Senhor, Nosso Deus, Tu és, A minha força, Tu és a minha fortaleza, A minha rocha, O Teu nome, É o nome, Acima de todo nome, Nas Tuas mãos, Encomendo, O meu espírito, Tu me redimiste, Senhor, Deus, Na verdade, Quanto título, Nós, Falamos, E entregamos a Deus, E Ele, Realmente, É tudo isso, Todos os títulos, De exaltação, Todos os títulos, De amor, Do nosso coração, Que brotam, Do nosso coração, Ó Deus, Que nós, Falamos, Aquilo que realmente, Senhor, Tu és, Tu és, A rocha, A minha fortaleza, É o maior amor, Que existe, Está no nome, Do Senhor, Guia-me, Encaminha-me, Senhor, Para os Teus caminhos, Tira-me, De todas as redes maus, Ó Senhor, Tu és, O nosso Deus poderoso, Por isso, Senhor, Nós, Agora, Neste momento, Estamos de joelhos, Nas Tuas, Orações, Senhor, Conversando contigo, Pedindo socorro, Fazendo um clamor, Pelo Brasil, Pelo mundo, Para que todas, Essas malditas doenças, Sejam repreendidas, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Não temos, Muitas coisas, Que fazer, Senhor, A não ser nos dobrarmos, Nos nossos joelhos, Na Tua presença, Nas Tuas mãos, Senhor, Eu tenho comendo, Nosso, Nosso Espírito, Tu nos redimiste, Senhor, O Senhor é o Deus da verdade, Nós, No momento, Senhor, Até falamos palavras, Que odiamos, Aqueles que se entregam, Às vaidades, Mas, Nós temos, Piedade, Misericórdia, Levamos, Tentamos levar palavras, Para essas pessoas, Que fazem isso, Vaidades, Enganosas, Eu, Porém, Confio no Senhor, Muitos fazem isso, Mas nós, Provavelmente, Temos, Que levar a palavra, Para essas pessoas, Que não te buscam, Não te reconhecem ainda, Senhor, Dá-nos força, Para que nós possamos, Em momentos difíceis, Em momentos que, Às vezes, Não podemos sair, Não podemos sair de nossas casas, Mas, Tu tens o escape, Para que nós possamos, Levar palavra, Para essas pessoas, Que se entregam, À vaidade, Eu me alegrarei, E regozijarei, Na tua benignidade, Pois, Considerastes, A minha aflição, Conheastes, A minha alma, Nas momentos, De angústia, A qual nós estamos, Passando, E não, Me entregastes, Nas mãos, De nossos inimigos, Pusestes os meus pés, Num lugar espaçoso, Tem misericórdia, De mim, Senhor, Tem misericórdia, Do meu irmão, Que nesse momento, Está junto comigo, Nesse momento, De oração, Ó Senhor, Porque, Estou angustiado, Consumidos, Estão de tristeza, Os meus olhos, Estamos, Os nossos olhos, Estão tristes, Ó Deus, Estamos em momentos difíceis, Meu Deus, Nossos olhos, Estão tristes, Perdendo muitos amigos, Estamos perdendo, Mediante esse maldito vírus, A minha alma, Nossa alma, Nosso ventre, Tudo, Estamos todos tristes, Nesse momento, Eu sei que isso, Não te agrada, Ó Deus, Mas, Vem me socorro, A todos nós, Porque a minha vida, Está gasta de tristeza, As nossas vidas, Estão gastas de tristeza, E os nossos olhos, Estão tristes, Chorando, Clamando, E os meus anos, De suspiros, A minha força, Descai, Por causa, Da minha iniquidade, Eu sei disso, E os meus ossos, Me consomem, Ó Deus, Deus grandioso, Maravilhoso, É um momento de oração, Senhor, É um momento, De estarmos tristes, Mas, Tu és o nosso, Refúgio e fortaleza, Ó Deus, Fui opróbrio, Entre todos os meus inimigos, Até entre os meus próximos, Mais próximos, Vizinhos, E horror para os meus conhecidos, Que me viam, Na rua, Fugiam de mim, Estou esquecido, No coração deles, Como uma pessoa, Que se foi, Sou como um vaso, Quebrado, Fui, Pois, E ouvi, A murmuração, De muitos, Temor havia, Ao redor, Enquanto juntamente, Me consultavam, Contra mim, E tentaram, Tirar a minha vida, Mas, Eu conheci, Em ti, Senhor, Eu confiei, Em ti, Senhor, Eu disse, Tu és o meu Deus, Tu, Senhor, És o meu Deus, Tu, Senhor, Nós confiamos, Em ti, E dissemos, Tu és o nosso Deus, Os meus tempos, Estão nas tuas mãos, Livra-nos, Livra-me, Das mãos dos meus inimigos, Livra-me, Das mãos daqueles, Que me perseguem, Todos, Que me perseguem, Faz replandecer, O teu rosto, Sobre o teu servo, Todos, Que te buscam, Salva-nos, Por tua misericórdia, Senhor, Pelas tuas misericórdias, Salva o teu povo, Não me deixes confundido, Senhor, Porque tenho invocado, O teu santo nome, Deixe confundidos, Ímpios, E emudeçam, Todos eles, Emudeçam, Os lábios mentirosos, Que falam, Coisas más, Com soberba e desprezo, Contra o justo, Ó Deus, Quão grande é a tua bondade, Que guardaste, Para os que te temem, A bondade de Deus, Está conosco, A qual operaste, Para aqueles, Que em ti confiam, Na presença, Dos filhos, Dos homens, Tu, O esconderás, Do secreto, Da tua presença, Dos desaforos, A tua presença, O esconderás, Do secreto, Meu Deus, Dos desaforos, Dos homens, Encobri-los, As em um pavilhão, E da contenda, De línguas, Como falam, As más línguas, Falam da vida, Dos outros, Bendito seja, Senhor, Por tu, Porque tu, Ó Senhor, Pois fez maravilhosa, A sua misericórdia, Para comigo, E para com todos, Os nossos, Irmãos, Em lugares, Seguros, Pois eu dizia, Na minha pressa, Estou cortado, De diante, Dos teus olhos, As vezes me enganei, Senhor, Eu estou passando, Dificuldade, Tu não estás comigo, Não Senhor, Mas eu me enganei, Porque Deus, Não nos abandona, Não obstante, Tu ouviste, A voz, Das minhas súplicas, E quando, Eu a ti clamei, Senhor, Amai ao Senhor, Vós, Todos, Todos vós, Que estão ouvindo, Esta programação, Amai ao Senhor, Que sois, Os seus santos, Porque, O Senhor, Guarda os fiéis, E retribui, Com abundância, Ao que usa, De soberba, Esforçai-vos, Tende ânimo, Levanta-te, O nosso Deus, Deus poderoso, Ele fortalecerá, Fortalecerá, O vosso coração, Deus vai te dar, Força, Para vencer, Todos estes problemas, Vós, Todos, Que esperais, No Senhor, Acreditai, Confiai, Clamai, Dobrem os seus joelhos, É momento, Do mundo, Clamar a Deus, É momento, De você, Ter uma transformação, Na sua vida, E buscar a Deus, E entender, Que só o nosso Deus, É o Senhor, É o grande, O Deus de Israel, Ele, Que vai nos sarar, Vai nos curar, De todo o mal, Ele já está nos curando, Nós, Precisamos, Clamar, Ao Senhor, Nosso Deus, Precisamos, Pedir a Deus, Que tenha misericórdia, Do teu povo, Pedir para que o Senhor, Nosso Deus, Ó Senhor, Assim como, Davi, Em seu momento, De aflição, Ele clamou, Ao Senhor, E ele foi atendido, Ó Deus, Ouve-nos Senhor, Não somos, Segundo o teu coração, Conforme Davi, Mas somos, Pecadores, Somos terríveis, Mas tu Senhor, Com teu amor imenso, Tu enviastes, A Jesus Cristo, Teu único filho, Para, Enviastes, Porque Deus, Amou, Tanto o mundo, Amou o mundo, De tal maneira, Que enviou, Seu filho, Jesus Cristo, Para que, Todo aquele, Que nele crê, Não pereça, Mas tenha, A vida eterna, Ó Deus, Ó Senhor, Assim como, Davi, Clamou, Apressa-te, Ó Deus, Ó Senhor, Tende misericórdia, De mim, Apressa-te, Em me ajudar, Assim como, Fez Davi, Senhor, Nós, Neste momento, Neste momento, De oração, Clamamos, Também, Senhor, Assim como, Teu servo, Davi, Fez, Nós vamos, Neste momento, Clamar a Ti, Senhor, Nós estamos, Seja do jeito, Que você esteja, Às vezes, A gente está deitado, Clamamos a Deus, Ajoelhados, Clamemos ao Senhor, De pé, Levantemos nossas mãos, Glorifiquemos o Santo Nome do Senhor, Busquemos a Deus, Pedimos misericórdia, Pedimos a Deus, Que Ele se apresse, Ó Deus, As coisas estão terríveis, Senhor, Estão estreitando, A porta está ficando, Muito estreita, Apressa-te, Ó Deus, Em me socorrer, Apressa-te, Ó Senhor, Em me livrar, Senhor, Apressa-te, Em me ajudar, Fiquem envergonhados, E confundidos, Os que procuram, A minha alma, Voltem para trás, E confundam-se, Os que me desejam, Mal, Os que me perseguem, Aqueles que falam, Mal de mim, Virem as costas, Como recompensa, Da tua vergonha, Os que dizem, Ha, Ha, Folguem, E alegrem-se, Em ti, Todos, Os que te buscam, E aqueles que amam, A tua salvação, Digam, Continuamente, Engrandecido, Sejam, Nosso Deus, Eu, Porém, Estou aflito, Meu Deus, Estou aflito, Nesse momento, Inecessitado, Por isso, Eu clamo a ti, Senhor, E peço-te, Tende misericórdia de mim, Tende misericórdia do teu povo, Apresta-te, Ó Deus, Apresta-te em me ajudar, Apresta-te por mim, Apresta-te por o povo do Brasil, Ó Deus, Tu és o meu auxílio, E o meu libertador, Senhor, Não te detenhas, Meu Deus, Mas venha em socorro ao teu povo, Crianças, Meu Deus, Pedindo socorro, Clamando por ti, Senhor, A igreja, Clamando, Senhor, Pedindo por ti, Ó Deus, Para que tu, Cures as enfermidades do mundo, Salva as pessoas que estão nos hospitais, Meu Deus, Até entubadas, Senhor, Dá refrigério, Senhor, Entra com teu poder de cura, Meu Deus, Cura todas as pessoas que estão precisando de ti, Neste momento, Senhor, No momento de clamarmos, No momento de pedirmos a Deus, No momento de estarmos com o Senhor, Clamando, Pedindo, De joelhos dobrados, Precisamos orar, É o momento, É o dia, É a hora, É o ano, É o século, Oração é a nossa base, Oração é o nosso pedido de estarmos a Deus, Por isso que eu falo, Senhor, Tende misericórdia de mim, A minha alma está abatida, Meu Deus, Porque estás abatida, A minha alma, E porque te perturbas dentro de mim, Espere em Deus, Ó Deus, Espere em Deus, E eu ainda o livrarei, Mediante a sua face, O Senhor Deus, Ó Senhor meu Deus, O Senhor diz em sua palavra, Como ele curará o Brasil, Curará o mundo, As pessoas precisam, Estar diante de Deus, Orando, Pedindo a Deus, Clamando, Para que Deus, Sare a nação, Para que Deus, Sare a essa nação, Ó Deus, Meu Deus poderoso, Venha com o teu, Poder maravilhoso, Curando a todos, Ó Deus, E neste, E neste momento de clamor, Momento de obediência, Momento de estarmos, Na presença do nosso Deus, Pedindo um clamor, O Senhor nos diz também, Que nós precisamos, Precisamos estar, Em oração, Clamando, Pedindo ao nosso Deus poderoso, Porque só ele que pode, Só ele que pode, Nos dar a liberdade, A libertação, E pode curar, O mundo, Curar, Todos, Curar, Fazer, Conforme o pedido, De cada um, Deus, Ele nos diz, Como vamos fazer, Mas as pessoas, Muitas vezes, Não tem a Bíblia, Não oram, A palavra de Deus, Não oram, Não pedem para Deus, Mas o Senhor, Nos diz, Tudo o que ele pode, Fazer por nós, Mediante a tanto, A tanto sofrimento, Que nós estamos, Passando, Tantos momentos, Nesses momentos, De oração, O Senhor, Nos diz, Tudo o que precisamos, Fazer, Segundo a crônicas, Meu amado irmão, Segundo a crônicas, 7,14, O Senhor, Nosso Deus, Ele nos diz, Se o meu povo, Que somos nós, Que se chamam, Pelo meu nome, Que somos nós, Chamamos, Por Deus, Se humilhar, E orar, Buscar a minha face, E se afastar, Dos seus maus caminhos, Dos céus, Ouvirei, O seu clamor, Perdoarei, O seu pecado, E curarei, A sua terra, Se o Senhor, Nosso Deus, Nos diz, Esta palavra, É porque a palavra, Viva, É vida, Tudo o que o Senhor, Fala, Ele cumpre, Ele vai, Sarar a terra, Vai curar a terra, Mas, Se o meu povo, Que se chama, Pelo meu nome, Se humilhar, E orar, E buscar a minha face, E se desviar, Dos seus maus caminhos, Então eu virei dos céus, E perdoarei, Os seus pecados, E sararei, A terra, Curarei, A sua terra, Assim diz o Senhor, É isso que está faltando, Ao clamor do povo, O povo, Precisa estar, De joelhos, Mediante a presença, Do nosso Deus, O Senhor, Ele não está falando, Essa palavra, Para a pessoa, Que não conhece a Deus, Mas sim, Tem pessoas, Tem pessoas, Que clamam, Que buscam, Que falam o seu nome, Por que Deus, Nos diz isso, Porque outrora, Meu amado irmão, Mesmo dentro da igreja, As vezes, Nós estamos vivendo errado, Nós estamos obedecendo, A vontade de Deus, Nós estamos obedecendo, As suas leis, Os seus mandamentos, O Senhor, Em sua palavra, Ele também nos diz, Que se o meu povo, O meu povo, O meu povo, Obedecer as minhas leis, Cumprir os mandamentos, Nós temos que estar, 100%, Diante da palavra de Deus, O Senhor nos diz, Que nós temos que ser santos, É difícil, Porque nós somos pecadores, Mas o Senhor, Ele fala aqui, Para sermos santos, Se buscarmos a santidade, Estarmos de acordo, Com a palavra de Deus, A palavra de Deus, Nos diz, Que nós não ficaremos doentes, É assim também, A palavra de Deus, Nos diz isso, Que não ficaremos doentes, Se obedecermos, Estarmos de acordo, Com a palavra de Deus, E agora, Segunda crônica, 7,14, Ele nos diz, Que sarará a terra, Curarei todas as enfermidades, Da terra, E sararei, Se Deus vai sarar a terra, Deus vai curar a todos, É isso que precisamos fazer, Buscar a Deus, Urgentemente, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Neste momento de oração, Neste programa, Que foi um programa de oração, As vezes você fala, Eu não sei orar, Eu não sei como orar, Mas orar é conversar com Deus, Entregar o seu coração, Derramar toda a sua vida, Nas mãos do Senhor, Aos pés do Senhor, Pedir clamor, Senhor me ajuda, Isso é um clamor, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Começaremos a estar, A um passo, Do que Deus nos pede, Para irmos, E buscarmos a santidade, Não temos que dar ouvidos, Para o mundo, O mundo é enganador, O mundo é terrível, Que com as notícias, Que o mundo fala hoje, Só tristeza, Não traz uma palavra de alegria, Mas mediante a palavra de Deus, O Deus, Nosso Deus, Todo poderoso, Nos dá a alegria, Que nós precisamos, No nosso coração, Deus é poderoso, Tem todo o poder, Em suas mãos, É um momento de oração, Um momento também, De, Se você estiver ouvindo, Essa oração, Se você estiver orando, Não importa, Meu amado irmão, Entra no teu quarto, Fecha a porta, Assista o vídeo, Compartilha, Para as pessoas, Que estão precisando ouvir, As pessoas precisam orar, Todos nós precisamos orar, Estamos diante da presença, Do nosso Deus, É o momento, E agora não pode parar mais, Até a volta do Senhor Jesus Cristo, Temos que estar em oração, Em vigilância, Temos que estar preparados, Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando, Está voltando, Para buscar o seu povo, Sua igreja, Jesus Cristo vive, Ele vive no céu, E vive no nosso coração, Porque Ele é unipotente, Unipresente, Uniciente, Todo poder foi dado, Para Ele, Pelo Pai, Pelo nosso Deus, O Espírito Santo, Ainda está aqui, Cuidando de nós, O Senhor nosso Deus, Ele está, De braços abertos, Jesus Cristo, Está de braços abertos, O Espírito Santo, Está conosco, Para que nós possamos, Estar diante da presença, Do nosso Deus, Para buscarmos, Também, A santidade, A nossa salvação, Mediante a aceitação, Ao Senhor Jesus Cristo, Como nosso Senhor, E salvador, Da nossa vida, Deus maravilhoso, Graças, Te damos, Ó Deus, Neste momento de oração, Neste momento, No qual estamos, Passando momentos difíceis, Senhor, Vem Senhor, Com teu amor, Tu és o Deus de amor, Verdadeiro amor, Amor a ágape, O amor de Deus, É verdadeiro, É maravilhoso, Ó Deus, Cuida de cada um, De nós, Cuida da minha vida, Cuida da vida, Dos meus familiares, Cuida da vida, Dos meus amigos, Senhor, Nos protege, De todo mal, Senhor, Nos protege, Senhor, Dá-nos, Abundância de vida, João 10, 10, O Senhor Jesus disse, Eu vim para que todos tenham vida, E a tenham em abundância, No céu, Na terra, Seja com Jesus Cristo, Reinaremos junto com o Senhor, Ele vai, Nos levar para o céu, E Ele disse, Eu vou para o Pai, Após a sua ressurreição, Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele disse, Eu vou para o Pai, E se eu for, Eu vou preparar um lugar para vocês, E se eu for preparar um lugar para vocês, Eu voltarei para buscar, E o Senhor voltará, Porque a palavra de Deus não mente, Ela é vida, Ela é viva, Ela se renova a cada dia, Ela é poderosa no seu coração, Ela é poderosa na sua vida, A palavra de Deus, E Ele foi, E Ele voltará, Para buscar o seu povo, É só o princípio das dores, É o momento de refletirmos, Mas ainda não é o fim, Porque o Senhor ainda não voltou, Cuida você, Meu amado irmão da sua vida, Fortaleça-se no Senhor Jesus, Fortaleça-se, Não esfrie a sua fé, Em nome de Jesus está repreendido, O esfriamento da sua fé, Busque a Deus, Entregue o seu coração, Sua vida, Volte a pregar o Evangelho, Volte a cantar os louvores ungidos, Que você outrora cantava, Volte para a igreja, Está fechada, Mas temos medidas, O Senhor nos dá escape, Ele nos dá escape, Continuemos em oração, Continuemos em oração, O Brasil precisa estar em oração, Porque virou o mais, O país que mais transmite a doença, Virou o Brasil, Então vamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Repreender todo o mal, Repreenda, Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, Todo o mal contra o Brasil, Todo o mal contra a tua casa, Todo o mal contra a tua família, Todo o mal contra a tua vida, Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, Todo o mal vai cair por terra, Em nome do Senhor Jesus, O sangue de Jesus Cristo tem poder, Para te salvar, Te libertar, E te dar vida em abundância, Conforme é a promessa, Do Senhor Jesus para as nossas vidas, O qual mediante a aceitação, Aceite ao Senhor Jesus Cristo, Como Senhor e Salvador da sua vida, É o momento, É a hora, Momento de orarmos, O Brasil precisa estar em oração, Precisamos orar, Brasil, Vamos orar Brasil, Precisamos dobrar os nossos joelhos, Já, Mediante a presença do nosso Deus, Ó Senhor, Vamos dobrar os nossos joelhos, Não vamos esperar o julgamento, O livro do Apocalipse não, Tem que ser agora, Já, Dobrar os nossos joelhos, Estarmos, Em constante oração, E Deus abençoe, Sua casa, Sua vida, Sua família, Te proteja de todo mal, Te dando paz, Felicidade, Sabedoria, Te dando prosperidade, Para você ter as coisas, Na sua casa, Deus, Te ajude, Nesse momento, De aflição, Eu sou seu grande amigo, Seu irmão, Em Cristo Jesus, Lantelis, Que peço para você, Esse momento de oração, O qual estivemos juntos aqui, Meu amado irmão, Compartilha, Clica no gostei, Ajuda aí a crescer o canal, Para que essa oração, O Youtube mesmo, Vai mandar para outras pessoas, Para que também, Eles sejam abençoados, Através dessas palavras, Eu conto com você, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Clique no gostei, Compartilhe, Tá bom? E inscreva-se no canal, Palavras de Esperança, Um canal de palavras, De bênçãos para a sua vida, Tá bom? Bom, Que Deus abençoe, Sua casa, Sua família, E que você seja abençoado, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Do Senhor Jesus Cristo, Amém, Até o próximo programa, Tem mais dois vídeos aí, Assista, Tá bom? Tchau, Tchau, Paz do Senhor para todos, Vida de amor Vida de amor, Vida de amor, Legenda Adriana Zanotto